A gente tem uma bomba aí envolvendo a TV Globo agora, e é um valor estratosférico. Olha, a Defensoria Pública aí de São Paulo, Sônia, ajuizou uma ação contra a Rede Globo agora, é uma ação recente, e eles estão pedindo um milhão de reais de indenização por uma matéria exibida, Sônia, pelo Fantástico, no dia 3 de fevereiro. Um milhão de reais, Sônia. Olha, o Fantástico, no dia 3 de fevereiro desse ano, exibiu uma matéria que, dentre os personagens dessa matéria, eles contaram a história do Lorival Bezerra. O Lorival era um trans masculino, um transexual masculino. E ao relatar a morte do Lorival, o que a Defensoria Pública aí de São Paulo diz é que a TV Globo, na narrativa ali da matéria do Fantástico, informou que Lorival seria uma mulher que estaria se passando por um homem. A matéria, então, segundo a Defensoria Pública, retirou do Lorival, que era um trans masculino conhecido, já com 78 anos de idade, com uma história ali pelo fato de ser trans, teria retirado dele a condição de transexual e o colocado como um farsante, né? Uma mulher que enganaria as pessoas se passando por um homem para obter coisas que só os homens conseguiriam obter. Então, a Defensoria achou isso inadmissível, o Ministério Público, Sônia, aceitou o processo e já vai ser marcada uma audiência aí para os próximos dias, valor da ação, um milhão de reais. Meu Deus do céu, que encrenca, né? Que encrenca, mais uma aí. Não basta novela, não basta sétimo guardiã, agora é o Fantástico com esse problema de justiça, enfim. Vem!